Levar saneamento básico a todos os estados brasileiros. O governo federal investiu nos últimos oito anos quase 86 bilhões de reais em contratos como de abastecimento de água, esgoto e manejo de águas ploviais. Maria Carolina mora com a família em um condomínio desde 2004. A rua dela recebeu obras da rede coletora de esgoto. Segundo a estudante, os moradores agora terão mais qualidade de vida. Além disso, o acesso à rede de esgoto ajuda a preservar o meio ambiente. Socialmente é muito bom, porque esse esgoto vai ser tratado, não vai correr risco de contaminação por conta das fossas das casas e até mesmo por conta da proteção das águas ploviais mesmo, do lençol freático. As obras de saneamento no condomínio da Maria Carolina fazem parte da expansão da estação de rede de tratamento de esgoto da região de Sobradinho, no Distrito Federal. Aqui foram investidos 16 milhões de reais. A capacidade de tratamento mais que triplicou, de 60 para 200 litros por segundo. Hoje são atendidas 75 mil pessoas, mas a cobertura da estação pode chegar a 150 mil pessoas. O Distrito Federal é um privilégio em relação ao resto do país. A gente não tem só um alto índice de coleta, mas a gente tem um alto índice de tratamento e disposição final. Então, isso do ponto de vista ambiental, isso aqui é o que tem de melhor nos países mais desenvolvidos. Para ampliar o saneamento básico no Brasil, o governo federal tem investimentos de mais de 85 bilhões de reais em 2.960 contratos de obras e expansões em todos os estados brasileiros. Desde 2003, o índice de cobertura dos domicílios urbanos, servidos por rede coletora de esgotos ou fossas sépticas, foi ampliado de cerca de 77% para mais de 84% em 2013. Nós, no Ministério das Cidades, atingimos municípios acima de 50 mil habitantes, o que perfaz mais ou menos um conjunto, um universo de 750 municípios no Brasil. Praticamente todos esses 750 municípios têm investimento do governo federal relativamente ao saneamento ambiental.